E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao rap Darling do... Eu acho que eu falei certo, é porque tá em inglês. Eu acho que Darling, eu não tenho certeza, eu procurei no Google Tradutor, só que a tradução tava meio estranha. Eu acho que significa querida, alguma coisa assim, só que, tipo... Não, eu acho que é querida mesmo, não sei, depois eu procuro direito e vamos ver na entonação da música do que que vai passar, né? É a música Darling, é do Rodrigozinho, é o primeiro rap que eu reajo dele, e o primeiro rap que eu reajo dele tem a participação do Gabriel Rodrigues ainda. Gabriel Rodrigues, pra quem não lembra, ele é do Sete Minutos, tá? Ele é um dos membros do Sete Minutos, o Rodrigozinho também, eu acho que já é oficialmente, eu acho, não tenho certeza. O Rodrigozinho cantou um rap que eu ainda não reagi também, que é o rap do Tandir, o Filho do Sol. Esse é um dos raps que eu tô ansioso pra reagir dele também. Porque é um rap do Tandir, o Tandir é um dos meus personagens favoritos. Eu não vou começar a falar do Tandir, porque se eu começar a falar sobre alguma coisa de anime, eu vou começar falando toda hora e não vou parar. Mas o rap Darling do Rodrigozinho, vamos ver aí com o feat do Gabriel Rodrigues, vamos ver como ficou esse rap aí. É um dos raps que eu tava ansioso pra reagir por conta também do editor, que quem vai editar o vídeo vai ser o Ortiz. Pra quem não lembra quem é o Ortiz, o Ortiz é o editor do... edita por 20-bit, na verdade. Eu acho que é só pra ele que eu conheço, assim. Conheci todos os dois há pouco tempo, assim. Eu achei que fazia mais tempo, mas faz muito pouco tempo, faz uns dois meses, eu acho, que eu conheci todos os dois. Aí eu fiquei curioso, vamos ver como ficou esse rap e a edição aí. Ah, é, eu não conheço o... assim, eu conheço o Gabriel Rodrigues, o Sete Minutos, né. Conheço bastante, é um dos... é o meu canal de rap geek, rap nerd, na verdade, favorito. Foi o canal que me fez começar a assistir rap geek. E o Gabriel... o Gabriel canta muito bem, assim. E vamos ver... o Rodrigo... e quanto ao Rodrigozinho, ainda não peguei tanto, assim, do flow dele. Ainda não vi como que é a voz dele, assim, porque eu não reagi a nenhum rap dele ainda. Mesmo que eu tô ansioso pra reagir ao do Tanjiro, eu ainda não reagi a nenhum dele ainda, eu tô meio atrasado. Então vamos ver aí em... 3, 2, 1... e foi. Ela olhou pra mim e disse, my darling, tava playing Frank Ocean, rap é tipo minha mana, my potion, cada verso tipo emana, emotion. Eu ainda penso em parar de ser o que eu estou sendo agora, essa tristeza não entende que eu tô indo embora. Já vi neve na narina de quem era fogo, o Everest é pequeno, hoje eu fui lá fora. Referência que tu pega, mas é presa no asfalto, desculpa, mas essa é pra quem não me conhece. Cada motivo é falso, são todos perdedores, esses de alegria maior que esqueça. Pois nem eu tô preparado, ou, concentra, respira. Querem me ver em um grande palco pra um grande público, então cadê a guilhotina? Nenhum de vocês sente o meu suor que respinga, só eu e minha mina. Ela é uma amazona que ama, sou da magia, só tira 20 nos dados, a pelônia tão linda. Nunca saiu do meu lado, te amo. Isso é obra divina, vou construir um monumento de sonhos realizados, já que dou minha vida. É tão lindo o seu olhar, de quem quer e vai lutar. De quem diz que quer viver, se cair vai levantar. Levantou vai revitar, mais amor e mais vida. Essa dor não vai parar, essa dor não vai te parar. Vivo intensamente, talvez seja por isso que minhas emoções são tão descontroladas. Me fechei pra toda essa gente, tomei uma flechada, não consegui esconder o que o coração sente. Eu achava que eu não sentia nada. Mas a chama dentro de mim, incendiou a insegurança, enfrentei todos meus metos. Lembrei da minha infância, a vida me fez ser assim. Com os olhos cheios de esperança, e hoje eu olho no espelho. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele me ama. Já pensei que minha vida era vazia, porque minhas fichas acabaram nesse jogo. Visto é o ar aqui pra me fazer companhia. Sou o meu próprio ombro amigo, eu que limpo o meu choro. Assim eu vou vencer, assim eu vou crescer. Às vezes vou descer, eu choro às vezes, que mal tem. Eu fico sozinho e que mal tem. Afinal, eu sei que no fim você quer o meu bem. É tão lindo o seu olhar, de quem quer e vai lutar. De quem diz que quer e fiel, se cair vai levantar. Levanta ou vai evitar, mais amor e mais vida. Essa dor não vai parar, essa dor não vai te parar. Dá. Nossa. Respira. Respira. Eu disse mano nem mudei, vou mudar. Na real deu até pra ver que eu mudei. Esse jeito de amar, me preocupa. Mas darling, darling eu. Já sei bem onde errei. Não quero te preocupar. Afinal sou filho do sol, né? Mas darling, darling eu preciso me aceitar. Que tirem tudo de mim, só não quero te perder. Mas darling, darling é tão lindo o seu olhar. De quem quer e vai lutar. De quem diz que quer viver. Se cair vai levantar. Levanta ou vai revidar. Mais amor e mais vida. Essa dor não vai parar. Essa dor não vai nos parar. Ai, eu não gosto de rap sede. Meu Deus. Véi. Ai, eu não gosto de rap sede não. Ai, que droga. Uma música que ficou incrível. Parabéns pro Rodrigozinho. Parabéns pro Gabriel. Não é igual falando um gol de rap sede. Ai, que raiva. Dá uma tristeza no coração. Tipo, eu acho que eu procurei a tradução de darling errada no Google Tradutor. Assim, pelo que a música passou. A música passou algumas coisas assim. Alguns sentimentos, pode se dizer assim. Mas eu acho que eu procurei errado. Que tava escrito querida. Depois eu procuro de novo. Não, mas sei lá. Talvez é querida mesmo. Que teve uma... Teve um negócio lá de amor também. Só que eu teria que reouvir a música um pouco mais de... Algumas vezes mais pra me entender totalmente assim. Mas assim, de primeira impressão assim. Gostei bastante. Parabéns pro Rodrigozinho. Deu pra pegar um pouco do estilo de como ele canta assim. Porque eu ainda não conhecia ainda. Porque tipo, eu ainda não ouvia aquela música. Ouvia uma prévia assim. Mas foi algo muito breve. Foi faz muito tempo também. Aquela música do Filho do Sol que ele fez do Tândiro lá. Eu tô ansioso pra ouvir aquela lá também. Eu já falei umas duas vezes eu acho, né? Mas... Deu pra conhecer um pouco de como ele... Do flow dele. Do tom de voz dele. Essas coisas assim. Por essa música aqui. Eu gostei bastante. Eu queria ter reagido algumas... Pelo menos... Reagido não. Ou reagido ou ouvido algumas outras músicas dele assim. Antes assim. Pra ter total conhecimento assim. De como que é o flow dele talvez. De como que ele canta. Como que ele escreve assim. Mas... Mesmo assim. Deu pra conhecer um pouco por essa aqui. Gostei bastante assim. Parabéns pro Rodrigozinho. Rap incrível assim. Participação do Gabriel Rodrigues ainda. Gostei bastante. Como eu falei. Sete minutos. Gosto muito. Foi o primeiro canal de Rap Geek que me fez. Eu falo isso em todos os vídeos relacionados com os Sete Minutos. Não sei por quê. Mas... Não sei por quê, né? Sabe eu sei. Mas... Sei lá. Os Sete Minutos foi o primeiro canal que me fez a gostar de Rap Geek. Assim, depois que eu ouvi o Rap do Itachi comecei a ouvir um monte de Rap Geek assim. Mas... Ficou incrível a música. Parabéns pro Rodrigozinho. Parabéns pro Gabriel Rodrigues. Cantou muito bem. Cantou como sempre, né? Cantou muito bem como sempre. O dos dois é que... É que entre os dois o que eu mais conheci era o Gabriel Rodrigues, né? Que eu mais ouvi cantar assim. Era o Gabriel Rodrigues. O Rodrigozinho praticamente eu tô conhecendo agora assim. Mas ele canta demais assim. Parabéns. Gostei bastante. A letra ficou perfeita assim. Mas é igual eu falei. Eu tenho que ouvir algumas vezes mais. Porque foi uma letra diferente assim. Mesmo que teve talvez algumas referências... Referências assim talvez ocultas de animes assim. Mas mesmo assim... Não é uma música que eu tô habitualmente... Habitualmente ouço na verdade assim. Mesmo tendo algumas referências assim ocultas pelo que eu vi no videozinho da edição ali atrás. Referente a animes assim. Algumas referências. Mesmo assim não é uma música que eu tô acostumado a ouvir. Mas eu gostei bastante assim. Gostei demais. Na verdade ficou perfeito. Parabéns pra todos os dois. Gabriel Rodrigues e Rodrigozinho. Edição ficou muito boa. Ortiz, parabéns. Igual eu falei, vocês não conhecem o Ortiz. O Ortiz é o que edita pro Beat Beat. Siquei muito feliz depois que... Na verdade eu nem acreditei quando ele falou que ia editar pro Rodrigozinho e pro Gabriel Rodrigues assim. Não, no rap do Rodrigozinho assim. Porque, tipo, eu conheci ele há dois meses assim. Faz pouco tempo. Faz muito pouco tempo assim. Mas parece que faz mais tempo. Mas sei lá. Assim, parabéns. É um passo grande pra ele assim. Editar pra essas... Pro Rodrigozinho, pro Gabriel Rodrigues. Assim, esse rap ainda ficou incrível. Parabéns a edição. Ficou muito incrível também. Parabéns pra todo mundo que participou desse rap. Eu acho que é isso que eu posso falar. Se você ainda não conhece o trabalho do Rodrigozinho, dá uma passada lá no canal dele. Ele tá crescendo demais assim nesses últimos tempos. Principalmente, eu não tenho certeza ainda. Como eu não tô acompanhando tantos sete minutos, eu quero acompanhar. Eu ainda não... Eu tô na primeira semana ainda. Na verdade eu nem completei a primeira semana assim de raps que eles postaram. O último rap que eu reagi foi o rap do... O rap... Ninjas Merecem Perdão. Que é um dos raps que eu mais tô ouvindo assim. Mas eu não sei se o Rodrigozinho tá oficialmente já nos sete minutos. Mas eu acredito que tá. Não tenho certeza. Eu tenho que procurar saber. Aí é assim. Se ele tiver, merece demais. Ele canta muito bem. Mas se você ainda não conhece o trabalho do Rodrigozinho, dá uma passada lá. O link do vídeo original vai tá aí na descrição. Deixa o seu like lá. Que com certeza demorou fazer esse trabalho aí. Então dá uma passada lá. O link do vídeo original vai tá aí na descrição. O link do nosso grupo de WhatsApp também. O link da página do Facebook onde eu tô postando se é que quiser episódio de anime. Vai tá no comentário fixado. E comenta aí coisas e se inscreve que eu reajo. Ok. Então foi isso. Até o próximo. Tchau.